Música Música Agora rodeou Música Ó, deu Ó, quando ativa perfurando o parceiro No primeiro tiro, velho Nossa, se ele tivesse batido tudo Tinha sido uma bagaçada Tinha sido uma bagaçada linda, cara Look at that booty, show me the booty Give me the booty Vibraiz Wow Ah, mas minha conta não bate nada no maluco, velho É verdade Ô, servo Vai lá em cima, ô, Ale Vai encarar o ADM Olha quem tá lá O parceiro pode entrar lá Pode entrar lá Eu posso entrar lá Deixa eu entrar lá pra você ver Ah, você não tem dele em mim não, meu rosto Sei lá, ele só pediu pra você fazer um canal Já trocou duas vezes Você não tem dele em mim não Oh, Sherlock Holmes Oh, Sherlock Holmes Eu fiz Eu fiz Tá no chão de olho De trás? Oh, peraí, peraí Vou falar, vou falar Oi Não, mãe Falou, Leandro Até mais, mano Desculpa aí do estiramento O Zdraik O Zdraik Eu baixei o áudio dele Tô com medo Ele não tá fazendo nada não Ele só tá falando que quer pedir casamento Ai, parceiro, era dois tiros Ai, agora fodeu Ai, caralho, agora molhou Eu tô Pensa, pensa 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 Tá aqui, já Dá mão em gelo aqui nele Eu tô na reta de bater no outro Vai levar o meu parceiro, vei Ai, fodeu, mano Ó, ó A metrada do Rambulho É A metrada do Rambulho Vai levar o meu parceiro, velho Eu acho que o outro doido é levado. Eu sou o meterador, Edu? Chutei. Ah, mano, molhou, velho. Mata aí, parceiro, pelo amor de Deus. Se eu ficar sozinho com o outro doido, eu tô fodido. Ah, mano. Oh, porra. Isso. Ai, aqui, passa. Eu vou me brancar, não tem missão nova, não? Não! Tem missão nova aí hoje? Eita, parceiro! morreu parceiro virou defunto parceiro acertou miserável agora fudeu é mais forte que eu meu parceiro é mais forte que ele virou a caixa merda fudeu total eu entro na live para divulgar o link do discord vou jogar aqui ah velho não tem muita defesa mas se ele bater em mim ele leva ou não tiro eu não levo e não tiro agora o problema é esse esse que é o problema se ele quiser bater um pouco em mim ele leva eu não levo porra velho o 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